Fala galerinha! Galera, vou mostrar um produto aqui que chegou para mim para estar melhorando aí a minha... melhorando não, só melhorando o visual da minha ar comprimida. Vocês já sabem, Mahatsa 135, Bonita Evo e, é claro, o Scope Angel. Acho que a gente chove ali só para estar ilustrando mesmo, só para estar mostrando, ficando bacana assim. Vamos abrir essa caixinha aqui para ver o que tem aqui dentro, para mostrar para vocês também. Eu já sei o que que é, mas eu resolvi deixar para abrir junto com vocês. Bora lá, galera! Vem muito bem embalados. Olha só! Muito top! Um spoilerzinho. Bora lá! Vem outra caixinha aqui. Vamos abrir aqui. Olha só, galera! Muito bem embalado. Uma chavinha. E eu comprei esse Mozo Blake na Dispropil. Chegou até rápido. Na verdade, já está com uns dias que chegou. Resolvi abrir com vocês. Então, galera, olha só. O Mozo Blake. A Strip. Vou estar abrindo aqui, ó. Na caixinha bonitinha. A chavezinha para estar apertando. Caraca! Muito top, galera! Muito top mesmo! Olha só! O Mozo Blake daqui com o Shot. Esse aqui tem regulagem. Vai do 1. Vai dar para vocês verem, ó. 1, 2, 3. Vai do 1 até o 10. Muito top! Muito top! E aí, aqui, eu vou fazer o vídeo só mostrando para vocês mesmo. No próximo vídeo, talvez eu já faça montando na carabina. Que ainda vou ter que tirar a mira ali. Para poder estar colocando ele. E quem tiver em dúvida aí, não se preocupe. Que dentro dele, tem um... Tem um... Tipo uma manta. Aí você vai colocar, né? Aí vai apertando aqui os parafusos. Aí os parafusos não vão pegar no cano da carabina. A manta vai pegar e vai ficar preso. Aí esse também não vai arrancar a cana. Não vai nada. Então, galera. Vai ficar... Acho que mais ou menos aqui assim. Vai aumentar o tamanho dela. Tô preocupado que eu acho que não vai dar. A carabina não vai dar dentro da case dela. Bora ver como é que a gente vai fazer aí. Você quer muito top, cara. Deixa eu mostrar a regulagem para vocês aqui. Calma lá. Olha aí, galera. Aí você... Aqui ele já tá todo. Aí você vai desenroscando, né? Aí... Isso aqui é uma regulagem. Cada carabina, cada chubinho vai ter uma regulagem aqui. É mais ou menos assim que ele vai funcionar. No próximo vídeo eu explico direitinho aí a função dele. Aí você vai rodando aqui, ó. Esse tampa pegar aí, ó. Aí vai subindo. Consequentemente, vai tendo outras regulagens. Vou deixar até o 10 aqui para vocês estarem... Estarem podendo ver. Olha aí, galera. Chegou no final. Aí, ó. Regulagem 10. Ele vem com esse espaço aqui. Olha, galera. A manta lá. Dá para ver aqui, ó. Eu acredito que esse negocinho vermelho seja a manta. Aí vem com esse espaço aqui que é para se você quiser colocar a mira. Aí você compra o kit e monta com a mira. Eu, como uso o luneto, não comprei. Não tenho necessidade. Queria só ele mesmo que vai dar até um ar mais top na carabina. E vai ter uma pegada melhor, né? E também evita a gente estar pegando no cano. Uma das funções dele. Então, galera. O vídeo é esse. Foi só, mas só para mostrar mesmo. O novo produto que eu comprei. E o próximo vídeo aí vai ser eu montando. Não sei se eu vou... Talvez eu mostre como eu vou tirar. Tem, basicamente, três... Três maneiras de tirar. Algumas só pega um pedacinho de pau e bata bem aqui. Ela descola. Pode ficar com o ar quente. A descola também. Ou com a água quente. Eu, particularmente, não gosto da água quente porque... A água já viu, né? Pode entrar para dentro do cano. Pode enferrujar a raia. Pode enferrujar o cano. Eu não gosto. Mas tem essas três funções aí. Para você estar tirando a mira. Aqui também é muito simples. Tem um parafuso bem aqui em cima. Só tirar ele e sair. Só que isso daqui eu não vou tirar. Tirar só lá mesmo. Aqui. Acredito que não vai ser necessário tirar. Então, galera. Tá aí o novo produto. Mozo Break da Kiko Shot. Muito top. Acho que ele pesa umas 200 gramas ou menos. Por aí. Mas acabamento muito top. Com esse cone aqui dentro aqui também. Muito top. Muito top. Muito top. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like. Deixa o seu comentário. Deixa o seu comentário aí. Se você já comprou. Se você sabe de alguém que tenha. Se teve bom resultado. Eu, sinceramente, espero ter um bom resultado. Na minha comprimida. Além da estética. Tanto no desempenho da precisão dela. Isso aí. Valeu, galera. Deixa o like aí. Compartilha. Comenta aí para estar nos ajudando. Valeu. Tchau.